Silva Arley Esse aí é o romântico apaixonado Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te adiçar Devia mesmo, era minha entrega Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até amanhecer Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Ronald O mais romântico apaixonado Atira covarde Silva Arley Esse aí é o romântico apaixonado Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te adiçar Fiz o charminho só pra te adiçar Devia mesmo, era minha entrega Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi, foi love Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Cena de amor Oh não Cena de amor Oh 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 Cena de amor Oh não Cena de amor Cena de amor O mais romântico apaixonado Pode beber, mas beba com sentimento O mais romântico apaixonado